Passou de meio-dia né, é assim né, primeiramente agradecer mais uma vez né, e assim é, como vocês viram hoje, o índio de hoje não é aquele índio de 1.500 né, dia da casa, dia da pesca, nós temos um exemplo aqui né, que essa região aqui, um dia, já foi pura floresta né, embora a gente vê como floresta, mas hoje não é uma floresta na Chica, é uma floresta, um solo contaminado né, onde durante muitos e muitos anos, um trecho para o Itaúna, ela explorou esse solo, e acabou contaminando tudo né, então assim, hoje, a gente vive mais do artesanato, vive da dança, vive de palestras, e assim, quase todos os cofres vivem dessa forma, tá bom, e assim, desde já, eu faço isso pra vocês, vai ter em agosto, a gente vai ter uma grande atividade aqui, no dia 20, 21 de agosto, tá, aí se vocês querem vir pra cá, passar o dia com a gente, né, legal pra eles, vai ter um espaço pra, tipo, pra colocar a rede, pra fazer, vem com a dona Maria, se inscreve no canal, vai ser bem legal o espaço aqui, pra gente tá, tá, pra isso, tá, todos são bem-vindos, e aí, o que eu quero fazer, eu queria fazer na verdade, é mostrar pra vocês, porque, na nossa aldeia, meu povo lá, é Tupi Guarani, é, quase todos os povos, existe a criança, o jovem e o adulto, existe a questão assim, ah, eu sou criança, eu sou pré, adolescente e adulto, não, é a criança, o jovem e adulto, quando que é criança pra nós? É quando é pequenininho, já, meu filho, já tem nada, igual ela, que é uma jovenzinha, já tem que ter, já tem que começar a ter a essa realidade, por quê, por quê, quando ela se completar 14 anos, ela já passa, já passa a ser adulta, né, eu acho que é muito importante passar isso pra vocês, a criança que vive na aldeia, é, já tem essa grande responsabilidade desde quando nasce, se ela vai ser um pajé, se ele vai ser uma liderança, se ele vai ser um músico, se ele vai ser um artesão, assim por diante, né, então, a gente já nasce, como é que a gente quer ser? É Deus que dá esse dom pra nós, tá bom? E uma coisa que eu aprendi, aprendi, um povo, um povo jovem, pode se tornar duque, ele, a gente pega uma jiboia, o que você vai falar de jiboia? Ou pode ser jiboia, pode ser sucuri, tanto a sucuri quanto a jiboia, ela não tem veneno, mas ela mata, né, se ela pegar, você fazer aqui, ó, vai rolando, enrolando, apertando, e mata a pessoa, não mata? Entre o povo indígena, não. Entre o povo indígena, aquele jovem, muito jovem, menino, ele tem que lutar. Esse é você, jovem. Esse é uma pegança. Né? Pode tirar a sarabatona no bolso. O que acontece? A sucuri, a gente vai pegar a sucuri, a gente queria na aldeia, né, tá vendo? Boa jiboia, né? Até que tem a dança da jiboia, né? A dança da jiboia. Então, depois de ele completar 14 anos de idade, a gente vai pegar uma jiboia aqui, pegar uma jiboia bem grandona, fazendo 3, 4, 5, 5, 5, né, e vai colocar aqui, o que acontece? O que acontece? A sucuri vai começar o quê? Vamos lá, vamos lá. Ele pode gritar? Não. Ele pode chorar? Não. Ele pode ser um guerreiro. E tem essas falas, subiu? Não. Ou é ou não é. Então, a gente vai apertando direitinho. Vai apertando, 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 vai apertando mesmo. E aí, a gente assistiu naquele momento, aquele jibo, passar o jiboio. Tá entendendo? Não. Tá? Então, vai apertando, ele todinho, apertando, 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 ele tem que aguentar, não pode chorar. Né? Vai chegar uma hora que a sucuri vai acontecer o quê? O agibóia. Ela vai perder a força, não vai? Nunca. Ela apertou tanto esse jovem, de 14 anos, que, ela não aguentou. Ela vai, vai começar a se soltar no copo dele. Ela vai ter uma puta própria. Ela não aguentou. Ela vai, vai começar a se soltar e vai voltar para a natureza. Fraquinha, né? Né? O que aconteceu com esse jovem? Ele aguentou, não aguentou? Então, toda a força daquela cobra passou para ele. Toda. A força da sucuri passou para esse jovem. Toda a força da agibóia passou para ele. Mas aí não terminou ainda, viu? Não terminou ainda. O que acontece, né? Arranhar, arranhar. Quando começar a arranhar, vai acontecer o jovem. Vai ficar sangrado, vai? Ele pode chorar? Não. Ele pode gritar? Não. Você vai ter que pensar a vir até o fim. O que é isso aí? Quando você virou o carro? Vem com a dona Maria. Uma pedra. Uma pedra importante. E aí ia começar a ganhar a pedra dele. Ia começar a sangrar a pedra dele. Né? E aí, se ele aguentasse esse, a sucurinha, que eu arranjava para a pele, ele era o jovem de rio. Ele poderia ser considerado como ele. Ele poderia ser o jovem de rio. E também, ele estava preparado para se casar. E quando ele casasse, ele vai ser meu futuro gevo. Esse é o futuro gevo. Você vai apertar mais? O que é que vai ficar mais para ele. Para ele. Para ela, não. O que é porquê? Você vai casar com a minha filha. Você vai morar na casa dele? Não. Vai morar na minha casa. Vai morar na casa dos jovens. Não. Vai sair para caçar? Para caçar para cima. Hoje, você vai vender a quezanato, né? Então, você vai vender a quezanato, para fazer isso, porque... Matura eu só foguei, né? Obrigado.